Viajar para o exterior nunca foi tão fácil e com a Piquione fica mais fácil ainda. Além das principais moedas do mundo, você também adquire o cartão pré-pago, que te dá praticidade e segurança para tornar a sua viagem mais feliz. Piquione, sua viagem já começa bem por aqui. A CIDADE NO BRASIL Eu me encontro aqui no Coração da Liberdade, da Praça da Liberdade, eu me encontro aqui na CUC, Cozinhas e Ambientes, e agora é muito mais ampla do que restrita a ambientes culinários, das boas cozinhas, sobretudo das gourmets, como é a noite que acontece aqui hoje, que é papo com sabor, tem chefe aqui bacana, a Patrícia vai me dizer, o Lúcio Costa está aqui, o Lúcio, aliás, o casal que é uma referência da Sugar, mas sobretudo da nossa CUC, que agora é muito mais ampla aqui. Bem, essa história passa por uma nova frente, né? Vou começar com a Patrícia, claro. Que você me falava, Patrícia, que é uma forma de interagir com as profissionais da área, essa é a primeira iniciativa no gênero degustação gourmet, mas antes teve aí um... Nós fizemos um café da manhã, aqui também, porque o novo showroom a gente inaugurou há dois meses atrás, e o showroom é uma coisa necessária e praticamente sempre está sendo renovada, né? Porque é muita coisa, são os elétrons que mudam, e os acabamentos, as texturas das fórmicas, né? Então o showroom tem que estar correndo atrás. E nós fazemos muitas... Nós temos muitas atividades dentro da CUC, né? A gente não só faz cozinhas, como somos conhecidos, mas a gente faz banheiros, a gente faz áreas de serviço, a gente faz closets, armários, home theaters. Então, onde que tiver um armário... Uma obra. Uma obra, nós estamos lá para fazer um armário e... Inclusive, corporativos, né? Hoje também, com toda uma... Temos várias, várias empresas, várias construtoras. Agora, inclusive, amanhã nós vamos inaugurar uma coisa muito inusitada, né? Em Belo Horizonte, que vão ficar cinco meses lá em Lagoa Santa. E é uma feira, né? Construir casa... Isso, Marcelo? Construir casa... Casa design, não é isso? É, e é muito interessante porque vai ser... As cozinhas e os ambientes todos que nós montamos são dentro de contêineres. Olha que bacana. Então, tem contêineres pequenos, que é uma casa pequena. Tem contêineres que foram emendados dois, três ou quatro. Fazendo sala, cozinha. E aqui, como você falou, nós estamos no centro da Praça da Liberdade. Uma casa tombada pelo patrimônio histórico. Uma obra que foi um pouco difícil, porque a gente teve que respeitar praticamente os pilares todos dela, né? A maior parte foi respeitada. E nela a gente fez, então, esse tanto de ambientes, né? Uma cozinha gourmet, uma copa, uma cozinha. E essa série de coisas que vocês mesmos estão vendo e que a gente já é conhecido em fazer. Além da degustação, antes de passar para o Lúcio, quem que é o chefe aqui hoje? Carlos Pita. Tá lá, Carlos. Dá o adeus aí pra gente. O chefe Pita, quem pita, perfuma muito. Cozinha, cozinha também com o que é útil na sugar. Aqui também é uma boa vitrine, não é o caso hoje falar da sugar. São quantos anos de sugar, por acaso? A sugar foi fundada em 78 e é filha da cookie. Filha é o contrário? É isso mesmo? É, porque a cookie foi em 73 e foi a mãe da sugar. Mas aqui também é uma boa vitrine, dependendo do mobiliário todinho, dos armários que a Patrícia estava falando. É também... Não tem dúvida. Tanto aqui quanto nas lojas eletro raro, que minha filha toma conta. Quer dizer, não só na Casa Bahia, no Ponto Frio, que tem sugar, não. Nós temos, inclusive, produtos bastante sofisticados, adega climatizada, máquina de gelo e produtos coifa de alto nível. Quer dizer, são 145 produtos hoje, Paulinho. É brincadeira. Trabalha muito. Eu não tenho nem tempo de vir pra cá. E quando eu vi, eu fico até embasbacada aqui, né, Patrícia? Da beleza do lugar, da decoração. Diga-se, passagem. Projeto de quem, num todo aqui? Da visibilidade. Projeto também, mas o projeto, a princípio, foi da Cícera Gontígio. É uma belíssima profissional. E as parcerias. Genial. Juntas, é. E hoje, como você falou, é um dia especial. Nós estamos unindo as cozinhas nossas com o chefe que está fazendo, cozinhando pra nós, né? E aqui, vocês também têm uma... Deixa ele falar um pouquinho, senão ele vai ficar com ciúme da Patrícia. Ciúme dela tem um tempo. Tem uma cuca também no ponteio, não é isso? Exatamente. Junto com a Eletro Raro. Porque a gente, no final das contas, somos uma empresa... São empresas diferentes, mas dos mesmos donos, sabe? Agora, você hoje me dizia que espantou aqui com o designer, com o próprio trabalho, que faz parte da sua família, de maneira geral. É pra levar pra casa, é pra levar pra escarpa, é pra levar pra qualquer lugar adequado. E não é à toa que os profissionais estão aqui aplaudindo, né? Mas como a Patrícia falou, é uma constância de mudança. Por exemplo, olha aquela fórmica daquele tipo. Vai lá, mostra. Vai lá, vai lá, lá. É um vidro. É um vidro. É um vidro. É um vidro que faz parte também. É, aí a gente tem portas de vidro, né? Aquele ali foi um design diferente, moderno, que a gente adaptou no home, como uma porta. Agora, vocês têm uma equipe aqui de profissionais pra receber cada um, pra ter uma orientação, pra personalizar cada projeto. Não tem dúvida. Inclusive, eu confesso pra você que o motivo maior do nosso sucesso é a equipe antiga que nós temos, comprometida, e com isso a gente consegue fazer o artesanato envolvido, tanto nas cozinhas, nos armários de área, nos banheiros, porque você pega um prédio de apartamentos múltiplos, vários andares, sempre tem uma diferença de medida entre um e o outro. Então, esse é um diferencial violento da culpa, que sabe fazer o armário sob medida. Patrícia, pra terminar aqui, nós vamos mostrar, conversar com profissionais também, independente das profissionais, já que estamos falando dela, mas aqui o atendimento também é personalizado para o cliente, pessoa física também. Pessoa física, principalmente. Independente de vir com a problema. É claro que vocês valorizam o profissional, mas... É, lógico. E não só a facilidade que a pessoa tem de ser atendida por um arquiteto, por um decorador, né, mas nós temos, na nossa equipe, nós temos arquitetos, temos decoradores, e profissionais engenheiros, engenheiros civis, nós temos todo tipo, uma equipe extremamente formada para pegar da casa do cliente. Também, só tem profissional, só tem fera aqui, só o Paulinho. Só pra fechar, que eu vou falar daqui a pouquinho com a doutora, mas o papo com o sabor, será que ele sabe o que é o papo com o sabor? O papo é isso aí, é essa ambientação. É o que você mais gosta, né? Olha, o sabor vem da língua, o sabor sempre é piadinho. O sabor é importante, agora depende do papo, precisa melhorar o sabor, então papo com o sabor. Prazer, querido. Um abraço, champanhe. Pela qualidade, pelo atendimento, pela pontualidade deles. Além do mais, é uma empresa mineira, então eu gosto muito de prestigiar o que é nosso e todo o atendimento, essa qualidade que eu tenho aqui, eu quero passar para os meus clientes. Por isso eu uso sempre a CUC e só tenho a recomendar. Olha, esse projeto foi um projeto muito desafiador lá para o escritório. Quando a Patrícia e o Lúcio me procuraram, a casa é uma casa dos anos 30 e que nós fizemos questão de preservar toda a fachada para que a gente pudesse dar um presente para Belo Horizonte, uma vez que a casa se encontra num complexo de hoje turístico muito grande, que é a Praça da Liberdade. E isso favoreceu de uma forma muito generosa o showroom, porque nós conseguimos fazer ambientações dentro da casa que mostram de uma forma muito agradável todo o produto e qualidade que hoje a CUC está trazendo para os profissionais e para os clientes. Olha, é uma delícia trabalhar com a CUC. A CUC atende os profissionais de uma forma muito mineira. Então a gente tem o orgulho de ter a CUC como uma indústria e o comércio mineiro, porque quando você tem a facilidade de ter uma indústria perto, as coisas fluem mais, o projeto fica mais customizado e agilidade. Quer dizer, o cliente ganha em tudo. Ganha em atendimento, ganha em tempo e ganha na diversidade dos materiais. E uma coisa muito interessante, que é o que vem agregado, são os eletrodomésticos, quer dizer, a cozinha se completa aqui. Isso é uma facilidade muito boa. E o que vem agregado, é o que vem agregado. And each one of them has had it happen to. Legenda Adriana Zanotto